Olá, pessoal. Boa noite. Aqui estamos, iniciando a nossa live de hoje do Amor na Polis. Hoje nós vamos entrevistar a querida Cláudia Vitalino. Na semana passada entrevistamos o Manuel Tedim. O Amor na Polis é um programa que começamos de lives em que a gente vai falar da questão das cidades, da importância da afetividade e do amor nas cidades. E é um programa da Amaivos. A Amaivos é uma plataforma digital que tem conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. E também tem orientações culturais e sociais gratuitas. A Amaivos está fazendo 20 anos esse ano e foi pioneira nesse atendimento, nesse serviço digitais. E é uma instituição intercrenças. Boa noite, Rita Grego. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos entrevistar a Cláudia Vitalino. Vamos aqui conversar um pouquinho com a Cláudia. A Cláudia é uma liderança das mulheres negras, uma liderança do movimento negro, presidente da Un Negro. E também uma pessoa. Olá, Tony Piccolo, querido. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Rita Grego. Grego, boa noite. Boa noite, Gabriel Richard. Todo mundo aí, bacana, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho aqui até chegar a nossa convidada. Nossa convidada de hoje é Cláudia Vitalino. E vamos falar sobre a questão da saúde, vamos falar da saúde da população negra, vamos falar da mulher negra, vamos conversar sobre a questão, a marcha das mulheres negras. Foram 25 mil mulheres negras que marcharam em Brasília querendo trazer aqui para o Brasil essa questão e para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para Brasília, lá para Brasília, para a capital federal, a importância de se discutir, debater as questões em relação à mulher negra. Cláudia também é uma grande ativista relacionada a questões também de trabalho. Então, a gente vai conversar com ela sobre as questões de trabalho e muitos outros papos que nós vamos ter. E também a questão intercrenças. Vamos falar um pouquinho das religiões e um pouco dessas questões todas que são super importantes. E, obviamente, vamos falar do racismo, que é um tema gritante no Brasil atual, que, infelizmente, temos ainda que combater de forma muito, muito séria, de forma austera e constante, para a gente construir uma sociedade mais democrática. E, como não poderia deixar de ser, vamos conversar também sobre democracia e como fortalecer a nossa democracia. Você que está aí nos assistindo pode nos enviar perguntas e, em algum momento desse papo, a gente conversa com vocês. Eu vou ver onde é que está aqui Cláudia Vitalino, que me deu um oi há pouco tempo e não estou encontrando com ela agora. Vamos lá ver. Cadê Cláudia? E Cláudia também é historiadora. Deixa eu dar um aceno aqui. Pessoal, esse é o nosso segundo programa. Viu? Nosso segundo programa. E a gente, aos pouquinhos, vai aprendendo a lidar com essa ferramenta que é o Instagram. É uma ferramenta que permite muitas coisas e, por outro lado, também não permite outras. Então, a gente vai aprendendo os vários apps, os vários aplicativos digitais. E, assim, vamos nos relacionando e alcançando as pessoas para falar das questões que são importantes, que nos são caras. Vamos ver aqui. Aqui está. Vamos lá. Conversando hoje. Essa semana, aliás, havia um veto sobre a questão da profissão do historiador. E esse veto caiu. Vou informar, você ser muito importante. Cláudia é historiadora. E os historiadores todos têm motivos para comemorar. Olha aqui. Olha aqui. Vou ler para vocês. Em sessão remota, o Senado Nacional derrubou o veto da Presidência da República ao projeto de lei 368, de 2009, que regulamenta a profissão de historiador no Brasil. E a Câmara confirmou logo em seguida o resultado. Agora, o projeto de lei será encaminhado para que o presidente da República faça a promulgação do mesmo, o que deve acontecer em até 48 horas. Isso foi ontem, então, até amanhã. No caso de omissão da presidência, quem promulga o PL é o presidente ou vice-presidente do Senado, em igual prazo. Então, esse projeto de lei havia sido já aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, mas, no final de abril, a Presidência da República vetou integralmente o projeto, alegando equivocadamente que o mesmo violava a Constituição Federal e, ao restringir o livre exercício profissional, além de ofender a previsão constitucional de que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, a regulamentação da profissão de historiador no Brasil é uma luta antiga dos historiadores e de sua principal associação, a Associação de História, a ANPU. Então, parabéns aí à ANPU e parabéns também aos historiadores que venceram aí essa importante luta de regularimentação de uma profissão tão importante que é a profissão de historiador. Eu estou aqui ajudando a Cláudia Vitalino a entrar porque ela está nos procurando. Então, vamos lá. Esse é o momento que a gente fica aqui no Instagram esperando o nosso convidado, a nossa convidada. Vamos lá ver onde está a Cláudia. A gente escreve aqui na tela do celular, não é tudo ao mesmo tempo. Acho que talvez eu tenha que sair para encontrar a nossa convidada. A gente escreve aqui no Instagram, não é tudo ao mesmo tempo. Boa noite, Tony Piccolo está aqui com a gente. Tony Piccolo, o criador e o fundador da AmaiVos, o cara que teve a ideia de criar essa plataforma digital e fazer esse atendimento online. E está aqui com a gente prestigiando. A Cláudia está entrando pela Unegro? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Olá, querida. Você estava pelo perfil da Unegro. Boa noite. E eu procurando você nesse perfil pessoal. Porque às vezes eu entro por um e às vezes eu entro por outro. Seja muito bem-vinda. É por isso. Pois é. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você e com todo mundo que estiver aí. Olha, uma honra ter você aqui, viu? Tony, querido. Tony Piccolo, que é um dos fundadores da... O fundador da AmaiVos, da ideia dessa plataforma digital de atendimento, né? E uma ONG Intercrenças. Está dando aqui as boas-vindas para a gente. Cláudia Vitalino. Vamos lá, que a gente estava aqui aguardando a sua chegada. E eu toda atrapalhada. Nosso segundo programa. Então, vamos lá, vamos conversar com você. Cláudia, eu estava dando parabéns antes de você chegar àquela decisão do PL sobre a questão da regulamentação da profissão de historiador. Então, você, como uma historiadora, parabéns pela luta. Dá parabéns também para a Ampu e para todos os historiadores. Obrigada. A importância da gente ter historiadores. E aí, eu já vou começar com você, perguntando a você, como historiadora, né? Como fica a questão, né? Você que é uma mulher negra, militante, ativista dos direitos humanos, ativista também da questão do trabalho, da mulher negra, enfim. Você é uma infinidade de ativismos, mais do que necessários aqui no nosso Brasil, né? Como é que você está entendendo, do ponto de vista histórico, o momento que nós estamos agora vivendo em relação à questão da mulher negra? Olha só, nós estamos vivendo um momento histórico, primeiro. E aí, não começou agora. E aí, a gente tem que voltar um pouco e ver que houve um salto a partir da organização, na verdade, dos Fóruns de Mulheres Negras, depois do primeiro Congresso Internacional de Mulheres Negras, que, na verdade, sempre teve essa discussão, que nós falamos, e, na verdade, os movimentos de mulheres tiveram muita dificuldade de entender que, na verdade, o movimento de mulheres não fazia o recorte da mulher negra. Nós, mulheres negras, não nos sentíamos incluídas nesse espaço de fala, porque, na verdade, eles não faziam o recorte, acreditavam, se falavam que a questão, apenas a questão da mulher, de modo geral, resolveria o problema, o nosso problema, e eles não entendiam que, quando eles foram para a rua, as mulheres brancas foram para a rua, e tem que ficar pelo direito ao trabalho, pelo direito ao voto, nós estávamos lutando pelo direito de ser considerado a seres humanos, ter direito a não ser estrupada, não todo dia, não uma vez ou outra, diariamente, enquanto o seu proprietário, entre aspas, quisesse e como quisesse. Então, não é a mesma coisa. Então, o movimento branco, o movimento de mulheres brancas, não nos incluía. Então, por isso que, na verdade, começamos a nos organizar enquanto mulheres negras, e aí eu não vou fazer nem apologia ao feminismo negro, ou tão pouco ao qualquer outro, como o panafricanismo, nada, mas sim enquanto mulheres negras, porque, nas especificidades, cada um acaba se incluindo num movimento que se ache mais à vontade. Por exemplo, eu, enquanto mulher negra, acredito que a gente, na luta pela igualdade, a gente precisa caminhar com os homens. Com os homens. Porque quem pare esses homens, que estão 23, que são executados a cada 23 minutos, são as mulheres negras. Então, a gente que é executado, de que é parado, entendeu? Que está nos presídios, por uma abolição mal concluída. Então, a gente precisa, embora a gente ainda estejamos na base de todas as pirâmides sociais, Patrícia, a gente precisa, nós não podemos dizer que não tivemos avanço a partir da construção, aqui no Brasil, da Marcha de Mulheres Negras, que foi um marco, que nós caminhamos juntas, que, na verdade, ela durou dois anos para ser construída, pouca gente sabe. Dois anos para ser construída. Nós fizemos o lançamento mundial na Tunísia, e lá eu estava. E essa marcha, aqui no Brasil, focando aqui no Brasil, ela acabou sendo uma marcha internacional, na verdade, da América Latina, porque tinham mulheres negras da América Latina também. E foram 50 mil mulheres sem ajuda governamental, sem estrutura, muitas dormindo no chão. E fomos para lá, e fomos atacadas lá no Planalto. Eu lembro, no final, que a gente estava lá. Exato, no final, nós fomos atacadas. Uma coisa seríssima. Exato, uma coisa seríssima que as pessoas que não entendiam do nosso direito, de que sempre, e foi uma marcha de denúncia, não foi uma marcha reivindicatória, porque nós sempre acompanhamos a marcha do 20 de novembro, a marcha dos trabalhadores, a marcha das mulheres, oito de março, todas as marchas possíveis, e nós continuamos recebendo menos do que o homem branco, que a mulher branca, e que o homem negro. Mesmo quando tendo maior escolaridade. Então, aí eu falando, enquanto sindicalista, enquanto mulher negra, enquanto ativista do movimento negro, é uma questão muito séria. Porque, na verdade, quando chega na questão do debate, cada um vê o seu próprio amigo. E não consegue ver uma questão, e a diferença não é mínima. E quando a gente... E se melhorar para nós, mulheres negras, automaticamente para as mulheres não negras, vai ser muito melhor ainda. Correto? Com certeza. Então, por isso, consequentemente. É, com certeza. É uma alegria poder... Eu posso ficar aqui a noite toda ouvindo você falar, Cláudia. Eu acho muito importante que a gente entenda essa construção, a grandeza dessa construção e do que você traz para a gente. Primeiro, até eu vi uma entrevista da Marilena Schaui reconhecendo isso, que o movimento feminista, ele, de alguma forma, ou totalmente até, ele não incluiu as mulheres negras, até porque não estavam, as mulheres naquela época, não estavam conscientes, inclusive, dessa questão. Então, era alguma coisa que era realmente excludente, que era, sim, necessário que se fizesse. Então, as mulheres brancas ou não negras, enfim, já caminhavam na Marcha das Margaridas e viam nessas conquistas. Mas, isso que você falou, é muito importante da gente ressaltar. O ponto de partida, ele é completamente distinto, não é? Porque, enquanto a gente estava falando, enquanto mulheres negras, de estarem lutando pelo voto, pelo trabalho, pelo direito ao trabalho, e, obviamente, que todas nós estamos lutando contra a violência contra a mulher, isso não tem dúvida, as mulheres negras ainda estavam lá, escravizadas, numa outra situação, saindo dessa situação em condições absolutamente desiguais, e isso foi muito ruim para a nossa, e ainda é, mas foi muito ruim para o início da nossa... O trabalho doméstico, na verdade, o Brasil comemora como uma vitória, agora há pouco tempo, menos de cinco anos, a regulação do trabalho doméstico, é uma vergonha. O Brasil, entendeu? Apenas há cinco anos atrás, ter regularizado o que aconteceu, foram as patroas, mandarem elas embora e recontratarem elas, na verdade, clandestinamente, e simplesmente para não pagar os direitos. Essa é uma realidade. Como é que, Cláudio... Você não pode entender? Pode falar. Não, eu queria te perguntar, você é uma liderança sindical também, uma mulher que entende dessas questões, das questões, né? Então, a pergunta é, você vê caminhos, quer dizer, a gente tem no Brasil uma estrutura, né? Além do racismo estrutural, a gente também tem a questão do classismo, né? Ou do classicismo, que é a questão das classes, e esse subterfuso, essa forma de não cumprir a lei. Quer dizer, como a gente tem uma desigualdade muito grande, nós não temos equanimidade, né? Ou equidade, na verdade, nós não temos equidade, então, a gente tem um distanciamento muito grande. E aí vem uma lei que regulamenta uma profissão, e uma lei importantíssima, né? E o que acontece é esse fenômeno que você nos relata aqui, e com muita clareza, que é você demitir, ou seja, você ir por um extremo do desemprego daquelas pessoas que vivem daqui, ou seja, que o seu sustento, a vida dos seus filhos, dependem daquilo, agregado a isso, ou associado a isso também, uma questão da violência que você citou antes também, em relação aos filhos dessas próprias mulheres, que na sua maioria também são mulheres que são arrimos de família. Você, como uma liderança, não só uma liderança sindical, mas uma liderança do movimento negro, a mulher negra, como é que você enxerga, ou se você enxerga, caminhos que possam tirar ou possam promover, digamos, empurrar a nossa democracia para que a gente consiga que essas instituições da lei sejam cumpridas no âmbito da sociedade. O que falta para a gente conseguir cumprir a lei, uma lei que regulamenta regulamenta um trabalho e que ela, na verdade, joga para um patamar superior à sociedade como um todo. Você enxerga alguma saída? Olha, eu enxergo algumas saídas. Primeiro, o que acontece com os outros países é o trabalho doméstico, ele acaba sendo regularizado e valorizado, porque, na verdade, quem tem empregados domésticos, como tem aqui no Brasil e nos outros países, é quem realmente pode pagar. Quem pode pagar. Entendeu? E não colocar uma funcionária para fazer trabalho de quatro, cinco profissionais, que é o que acontece aqui no Brasil, e pagando salário mínimo. É isso que acontece aqui no Brasil e não incluindo outros direitos. Eu acredito que, na verdade, o trabalho deve acontecer o que acontece com os outros países e a valorização da diarista, porque eu acho que até para profissional, para esse tipo de profissional, ele acaba sendo mais valorizado, porque, na verdade, ele escolhe as condições, ele consegue negociar se ele é uma boa profissional ou um bom profissional, ele negociar o quanto vale o trabalho dele. E esse profissional acaba sendo valorizado. democraticamente, o próprio, quando o profissional sabe o seu valor e ele procura os seus direitos e os sindicatos, e aí como dirigente sindical, aqui do Estado do Rio de Janeiro, de uma central sindical da CTB, os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, é acompanhar isso. Acompanhar isso para poder acompanhar essa mudança. Porque, na verdade, mesmo tendo mudado a legislação, não significa que o trabalhador não tem direito. O trabalhador tem direito. Entendeu? E, na verdade, aquele bom profissional, ele vai conseguir, se ele souber o seu direito, se souber reivindicar e correr atrás do seu direito, ele vai conseguir ser valorizado. Eu acho que, em relação a isso, ele vai... mas o que acontece que é o seguinte, a pobreza e a miséria, a gente não pode esquecer que essa pandemia, ela vai ter uma recessão, tá? E o que já acontece, pessoas pobres mandando crianças, crianças. E essa denúncia não é uma denúncia minha, é uma denúncia que está posta aí para vir para os centros das cidades, para trabalhar em troca de estudo, que, na maioria das vezes, não acontece. não acontece estudo, não acontece nada disso. E, por isso, o problema de a gente não ter mais o Ministério do Trabalho, acaba sendo juntado em vários outros que, na verdade, esvazia, é para que, na verdade, o trabalho escravo, que ainda é terrível aqui no Brasil, ele possa ser combatido. se a gente conseguir, se a legislação conseguir combater o trabalho escravo, que não é um problema de doce sindicalista, doce sindicalista é um problema de polícia, a gente vai conseguir avançar de verdade, entendeu? Eu acho que acaba sendo desse prisma, desse prisma. Nós precisamos estar resolvendo a questão do trabalho escravo, tá? Do trabalho escravo, as leis, como qualquer outra lei, nós precisamos trabalhar e reivindicar, porque qualquer lei, ele está no papel, que é o povo que faz com que aquela lei seja cumprida. Foi assim que nós conseguimos várias conquistas, tá? Inclusive a questão da lei da Maria da Penha, a questão que nós estamos sempre em cima da questão do racismo, da injúria racial, qualquer lei, qualquer lei, até a lei tipo do semáforo, se você não reivindicar, ela não vai acontecer. Quer dizer, falando nesse prisma, é importante frisar da questão do que aconteceu naquela empregada doméstica que foi trabalhar com o casal, os patrões, os dois com o Covid, os dois não apresentavam sintomas, mas os dois estavam contaminados, tá? E que ela foi passear com o cachorro que não fazia par da função dela enquanto doméstica. O trabalho de doméstica não é passear com o cachorro. Tem uma outra profissional que é pago para isso, para passear com o cachorro. se a lei tivesse sido cumprida, o filho dela estava vivo. Quer dizer, isso é muito importante que você está trazendo, que é a questão da gente, quer dizer, também de uma pressão da sociedade para que a lei, quer dizer, não é só um esforço de fazer a lei, a sociedade também tem que fazer o seu esforço naquele sentido de que a lei seja cumprida, um cumpra-se. É muito importante e essa questão do desvio de função que é muito comum, principalmente em relação aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. A gente tem essa questão muito clara na lei administrativa em relação aos servidores e às servidoras públicas, porque um servidor não pode ser desviado da função dele. Mas acontece, mas acontece. a gente tem uma servidora pública, principalmente porque acontece com algumas profissões que ela vai se encerrando. Entendeu? Então, ou você liga para outra ou você fica sem função. E porque não existe no serviço público, como existia antigamente, é uma progressão, tipo, a tua carreira está em... Você faz um outro concurso, nem que seja interno, para você poder passar para uma outra função. não existe. Entendeu? Então, você acaba trabalhando e desviado de função. Isso é muito comum no serviço público. E fora aquela questão também que, na verdade, na minha opinião, enquanto funcionária pública federal, eu acho que, na verdade, no serviço público em geral, dos três poderes, o profissional de carreira, ele precisa mais ser valorizado. Porque, muitas vezes, entra... Tem bons profissionais. Entra profissionais por cargos indicados, que eu acho que também é importante. Super importante para arejar, né? Para arejar, inclusive, mas acontece que ele tem que saber. Ou, pelo menos, tem que se informar, saber do trabalho que ele vai exercer. Entendeu? E aí, isso fica muito ruim. Você acha, Cláudia, que... Eu estava justamente pegando essa... Fazendo essa comparação, não para falar tanto do servidor público, mas para falar da questão do trabalhador e da trabalhadora doméstica, que a lei trabalhista não dá, ela não tem essa coisa muito clara na descrição do que seria aquele trabalho. não tem intenção de ter. A intenção é essa mesmo. É, então você acha... É para proteger o patrão e não o trabalho. Você acha que a legislação brasileira do trabalho é feita para proteger o patrão e não os trabalhadores? O trabalho. Não, não o trabalho. O trabalho, que é diferente. o trabalho em si, ele precisa ter uma legislação que proteja o trabalho, o trabalhador, que proteja o patrão. Porque também existem mais profissionais. Eu não vou dizer que não existem mais profissionais. Entendeu? Então, ele tem que proteger o trabalho, a função. O que é acordado não é caro. O profissional, por exemplo, qual é o trabalho? E é bom utilizar um serviço doméstico porque o serviço doméstico é um resquício do processo escravocrático, da tal da empregada de estimação. Então, é importante a gente precisar isso. Então, qual é a função de uma empregada doméstica? Qual é a função? Ela é contratada como empregada doméstica como cozinheira, como faxineira, como lavadeira. Qual é a função dela? Porque no serviço doméstico, por exemplo, uma diarista, ela faz a faxina e vai embora. Na verdade, para ela deixar a comida pronta, é um outro acordo. Correto? Correto. Então, é isso. Ela faz a faxina, para ela, ela vai passar, é um outro acordo. Mas, então, você acha que tem que ter uma regulamentação? A regulamentação e a regulamentação não favorece o trabalho. Você está entendendo? Não favorece o trabalho. E a regulamentação tem que favorecer a profissão. A profissão. Entendeu? Porque mesmo que para você ser um doméstico, você não precise de fazer um curso, tá? Mas, essa profissão, ela precisa de regulamentação. Olha só, o trabalho doméstico é isso, 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 e o piso é esse. E aí... E essa regulamentação não existe? Não existe. E aí, o que acontece? Você, enquanto a contratante, você sabe o que deve esperar, você sabe o que você deve esperar da sua, da sua subúdia, da sua empregada. E aí, você tem como exigir. e você, ao mesmo tempo, você sabe os seus deveres. Ao mesmo tempo, ela tem como exigir, no caso, você não cumpra, tá? Mas, a empregada ou o empregado sabe os seus deveres. Entendeu? E aí, não tem, é isso, é preto no branco, não tem meio termo. Entendi. Claudinha, vamos ver se a gente consegue caminhar ainda, porque é muita coisa, a gente pode parar em cada um dos temas e ficar. Por exemplo, o Tony Piccolo fez uma pergunta aqui, ele pergunta assim, como nós, cidadãos brasileiros, podemos contribuir efetivamente com a causa das mulheres negras? Olha só, as pessoas podem contribuir valorizando quando você tem um profissional, entendeu? Pagando a essa profissional o mesmo que você pagaria uma pessoa não negra. Entendeu? Você já está, você está ajudando no seu mundo. O seu som está falhando, Claudinha. Tá, então, peraí. Você, no momento que você, que você, enquanto, e aí, continuando um pouquinho ainda, enquanto, enquanto na questão do trabalhista, você valorizando, tá, porque existe uma discrepância no salário de uma mulher, uma mulher branca para uma mulher negra, para um homem branco, um homem branco, então, para uma mulher negra, é enorme. Se você valoriza essa profissional, tá, igual você valoriza um homem branco, você está ajudando para que, para que o determinismo não, não se perpetue, tá? Entendi. Nesse sentido, você, quando tem, nesse sentido, você está estudando para a mudança. Quer dizer, a gente está fazendo aquela coisa do, que está já prevista na Constituição, só para, para a gente conseguir fechar assim, que é a questão da importância, né, dentro do desenvolvimento, da questão da diversidade, dentro da diversidade, a questão da igualdade e, e, e da equidade, e o que você está dizendo é o seguinte, nós precisamos, para conseguir avançar nessas questões, trabalhar com a equidade, ou seja, diminuindo as diferenças e entendendo toda e todo trabalhador como se o homem branco fosse, ou seja, se a lei deram um tratamento igual a esses atualmente desiguais, não é isso? Exatamente. Igualando-nos àquele que está nesse topo dessa pirâmide que você mencionou no início da nossa conversa, nós já vamos avançar muito. E aí eu vou trazer para você, tem aqui, várias pessoas estão falando uma coisa incrível aqui, muito legal, viu, pessoal? Bacana aí a participação. A Cláudia Regina é manicure e ela diz assim, a sociedade tem um problema quando se troca de governo, porque tiram muitas coisas que o governo anterior já tinha introduzido. Então, ela está falando, a Cláudia Regina está aqui falando com a gente sobre a importância da gente ter o que nós chamamos de políticas de Estado. Então, muda o governo, mas você não pode acabar com uma política que estava fazendo a gente avançar no desenvolvimento, porque mudou o governo. Bacana essa observação. A Elisa Pinguim, ela diz o seguinte, no interior do Brasil, nas cidades menores, que é o maior quantitativo, um empregado doméstico que busca justiça contra o empregador, dificilmente será empregado de novo. Como lidar com essa realidade? Olha só, primeiro, requer coragem. porque se não foi coragem, as mulheres brancas ainda seriam donas, ou melhor, seriam propriedade dos seus maridos. Se aquelas primeiras lá atrás, na verdade, não 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 reivindicassem o direito ao voto, o direito ao trabalho, o direito à igualdade, o direito a não aceitar um esposo imposto pelo seu pai, pelo seu tutor, porque, na verdade, isso é isso, você sai de uma situação confortável, porque tem um preço, tudo tem um preço, não é fácil, tá? Porque é muito mais fácil, você que não tem nada, você se adequar a uma situação confortável do que você que tem uma situação confortável se adequar a nada, é muito difícil, tá? Então, o que que acontece? E aí, coragem, pessoal, que a Cláudia tá falando o seguinte, é preciso coragem e não acomodar. O que que acontece? Aqui, em Valença, no interior, aqui, na cidade do Rio de Janeiro, isso acontece muito, se você reivindica alguma coisa, você não consegue trabalhar em nenhum outro local, inclusive aquela questão, seja escravocrata por um dia, aconteceu, e em umas fazendas, nós fomos pra lá, nós fomos pra cima deles, pra cima deles. Pensa que alguns ficaram sem emprego? Ficaram sem emprego, mas acontece que a sociedade tem que saber que tem que mudar, tem justiça pra isso, entendeu? Porque vai pra justiça e corretar os seus direitos, porque, na verdade, a sua casa é onde você se sente bem. Uma cidade que te escraviza, um local que te escraviza, que te trata como nada, que não te valoriza, o que que você perde? Se nada você tem, você não tem o que perder. O que que você tem pra perder se você não tem nada? Se você não tem um salário que te sustente, o que que você tem a perder? E a justiça tá aí pra isso. E, na verdade, a impunidade é que faz com que vários dessas pessoas, desses que ainda acham que vivemos no coronalismo, se perpetuem. Então, na verdade, é coragem, como você falou, como você falou, Patrícia. Senão, as rosas negras, que eram escravas de venda, escravas de ganho, que vendiam rosas para os seus senhores e também guardavam moedas no cabelo, no cabelo, pra comprar, não a sua alforria, mas a alforria dos seus filhos, das suas filhas. É, a gente tem... Coragem. Coragem. Coragem e também tem aí, pra falar, desse outro lado aqui da nossa entrevista, também é preciso amor, não só coragem, é preciso amor à ética, é preciso amor aos filhos, é preciso amor, sobretudo, às futuras gerações. Exato. quando a gente está numa situação mergulhada naquilo, esse ato de coragem também inclui nele muito, muito afeto, né? E uma consciência ampliada. não é porque não seja fácil, não, porque nós temos muitas, inclusive, muitas das ativistas que são ativistas, mas elas também têm suas dores, e que é difícil, e na verdade, uma reforça a outra pra poder dar coragem à outra. E não pense que é fácil, não pense que é fácil, ou se gera fácil, e nem queira achar as minhas palavras que nós estamos desmerecendo, que eu esteja desmerecendo a dificuldade das mulheres e homens que vivem no interior e que passam por isso, não é isso. Não tem fórmula certa, porque, na verdade, as mudanças que foram feitas foram feitas à base de luta, tá? É isso. Não tem outra saída, né? Não tem fórmula mágica, o negócio... que vão amanhecer, vão pegar um advogado, um advogado vai lá, o advogado vai precisar de pessoas que deem a caratapa pro advogado poder agir, entendeu? A gente pode mandar a imprensa lá, mas tem que ter pessoas pra poder falar, não tem jeito. Pra denunciar. A prova tá na mão de vocês. É. A questão, essa questão que você fala da denúncia ou de dar, de dar visibilidade ao abuso ou à violação, seja uma violação trabalhista, seja uma violação de direitos, seja uma violação, né? Quando a gente, inclusive, chega ao triste fim que é o feminicídio, não é? Porque são várias violações, é muito importante que nós, enquanto sociedade, tenhamos essa consciência de que o silêncio favorece ao abusador, né? Favorece o lado ao violador, ele jamais favorece a vítima. Então, é muito importante falar, porque quem tem que ser afastado, na realidade, não é a vítima, não é o abusado, é o abusador, né? É o violador. Então, isso é uma coisa que a gente aprende, a gente aprende enquanto ativistas dos direitos humanos, né? E aí, assim, um pouco para a gente encerrar essa parte aqui que a gente estava falando de trabalho, eu não sei se você sabe como é que está agora, porque você falou da Lei Maria da Penha, né? E é muito importante que a gente possa resgatar essa questão dos direitos humanos, que ela é muito confusa no Brasil, a sociedade brasileira ainda não entendeu, talvez, muito bem, até por uma campanha contra os direitos humanos, na época não tinha esse nome, mas uma campanha de fake news contra os direitos humanos, que era aquela frase que dizia que direitos humanos é para bandidos, e a gente sabe que não, direitos humanos é para todos e todas as pessoas, porque os direitos humanos têm uma dimensão, eles são do âmbito internacional, porque, basicamente, eles trabalham naquilo que os estados nacionais falham, que os estados falham, ou seja, se o estado não consegue te proteger, como é o caso, como é o caso, por exemplo, das mulheres brasileiras, então, esse caso, que é o caso da Lei Maria da Penha, que virou uma lei, ele acaba nos tribunais internacionais, né? E aí o Brasil, como assina todas aquelas convenções e aqueles tratados internacionais, ele é obrigado a cumprir aqueles tratados, então, o Brasil assinou uma série de tratados e, por conta disso, ele foi processado no caso Maria da Penha e a condenação do Brasil, que é a maioria das questões dos direitos humanos, foi que o Brasil melhorasse a sua legislação na questão da proteção da mulher. Então, isso é muito... E daí nasceu a Lei Maria da Penha, porque aí você tem as estruturas todas aqui, quem legisla é a Câmara de Deputados Federais, no caso do Brasil, e o Senado, e no caso dos estados, as câmaras de deputados estaduais e, no caso das cidades, os vereadores. Então, para a gente entender a importância que um caso que chegou até um tribunal internacional e a importância dos direitos humanos na proteção dos cidadãos de um determinado país, no caso, na proteção de nós, mulheres, do Brasil, a Lei Maria da Penha, que começou de um jeito e aí ela foi... É uma lei que foi melhorando, mas que falta ainda muita coisa, a gente sabe que falta muita coisa. Você, como uma liderança, uma mulher negra, que é líder de um grupo, inclusive, parabéns pela Unegro, o negro fazendo 23 anos, é isso? Não, 32 anos. 32, inverti os números, fazendo 32 anos, quer dizer, três décadas, parabéns aí pela luta. Você, como uma liderança, presidente da Unegro, o que é que você... Como é que você está vendo esse entendimento e o que é que está faltando para a gente, no âmbito do executivo, conseguir cumprir a lei, ou seja, algo que foi produzido pelo legislativo, conseguir cumprir tudo aquilo que está na Lei Maria da Penha e proteger mais as mulheres, em especial as mulheres negras, e quem sabe a gente alcance um dia um número de zero feminicídios no nosso país. O que é que está faltando? Está faltando delegacia? Está faltando atendimento? O que é que está faltando no seu entendimento, Caldinha? Patrícia, como um país latino, o Brasil é um país latino, a gente sempre acaba colocando nessa questão, é como se houvesse a América Latina e o Brasil, embora nós tenhamos um tamanho continental, somos latinos, somos latinos. E o homem foi criado, foi criado dessa forma. E o que acontece? E que, na verdade, a gente precisa fazer um trabalho, inclusive na questão da Lei da Maria da Penha, porque ela é uma lei ainda nova, para as próximas gerações, porque, na verdade, está imbuído no cotidiano do homem, no macho, de que a mulher ela é uma propriedade dele, que ele tem direito, ele tem direito a ela, entendeu? E não a enxerga verdadeiramente como uma parceira de vida, enquanto for bom para os dois. Mas você acha que o Executivo consegue montar uma cultura? O que acontece? O Executivo não consegue montar uma cultura. Existem duas formas. Existe lei que a gente precisa que ela seja cumprida, porque se a gente poder pensar, eu acho que ela ainda é muito branda, ela é muito branda ainda, porque eu acredito que o homem, quando ele faz ameaça e precisa passar por um controle, passar por psicógulo, ele precisa, imediatamente, quando é provado pela própria perícia de aquela mulher, sofreu agressão, entendeu? Para que, quando ele esteja recorrente de alguma forma, ele possa ser preso. ele possa ser preso, porque a primeira coisa que ele fala, e o policial, a polícia também acha, ah, mas ele é trabalhador. Ele pode ser trabalhador, mas ele é um agressor. Agressão é agressão. Existe uma proteção, uma cultura de proteção ao homem, isso que você está dizendo. Uma cultura de proteção, mas é uma cultura de proteção, e na verdade, teve muitos casos assim, tipo, tem casos de quando ele sai da delegacia, tá? Que ele vai ser chamado para prestar queixa, ele sai, ele é ouvido, e isso se repete, quando ela sai, ela é assassinada. Ela foi agredida, ela vai na delegacia, ele vai na delegacia, ele sai e ele mata. ele queima, ele queima, queima, machuca, para que ela, para que ela, para que ela, ou é, ou para que ela deixe de existir, não pense, não pensa nos filhos, para que ela deixe de existir, ou que ela não se torne atraente para mais macho nenhum. Essa é a cultura, quando eu falo, da cultura latina. Então, precisamos de leis, mas precisamos sim, educar, esses homens, os homens, para as próximas gerações, para que a gente não possa estar, reproduzindo, para que os, essa geração que aqui está, que é uma geração ainda jovem, possa não estar reproduzindo isso. Seu som voltou a falhar. É como se o filho, continua falhando? Agora ficou bom. Voltou a falhar? Não possa estar reproduzindo isso, porque é como se a mulher, a mãe dele, fosse uma pessoa, e a esposa dele fosse outra. E muitos desses, dessas que são, sofrem violência, dessas mulheres que sofrem violência, geralmente sofriam violência pelos próprios pais, via a mãe, sendo agredida, e aí, na verdade, esse latino, ele cabe da reprodução produzindo essa violência que, para ele, é normal, entendeu? Mas ela me respondeu, porque se ela não te respondesse, é uma cultura. A gente precisa. Ou seja, é um problema, ele é um problema sistêmico, porque ele tem variáveis, complexos, porque tem muitas variáveis. Então, você tem no executivo, ele teria que trabalhar no âmbito da cultura, teria que trabalhar também no âmbito da educação e de uma espécie de um desfazimento dessa cultura que você está chamando dessa cultura latino-americana, não é que é uma cultura pautada, baseada, embasada no machismo, na mijosimia, quer dizer, e aí, independente de classe social, independente de... de cor, de etnia, de raça, a gente teria isso em todos os âmbitos, a gente tem que atacar esse sistema de uma forma clara. A gente teria, educação, cultura, cumprimento das leis e cumprimento austero das leis, ou seja, que se você tem um agressor e ele está agredindo, ele tem, obviamente, que ser retirado ali naquele momento da sociedade. Nossa live está caminhando para o final. Isso, olha só, isso é uma coisa, é isso, é muito comum e nas famílias mais abastadas, mais abastadas, infelizmente, escondem, escondem. E muitas vezes, quando vai para a mídia, é porque já chegou aos finalmentos, ao extremo, já... A gente sabe disso. A gente sabe disso e estamos todas unidas nessa missão. E quem sabe tenhamos que ter mais mulheres governantes e mais mulheres atuando nessas... Governantes, mas que essas mulheres governantes, elas precisam ter uma cabeça feminina, e não uma cabeça machista. Porque nós, de alguma forma, de alguma forma, todas nós temos essa cultura machista, homicógena, porque nascemos nisso. Então, temos que combater isso. Não, que não é porque você é uma mulher que tem uma certa liderança de que você não seja assim. São coisas diferentes. Nós precisamos de mulheres progressistas, mais mulheres progressistas. Isso que é assim. Claudinha, estamos caminhando para os nossos cinco minutos finais. Cinco minutos finais da nossa live aqui. Passou rápido essa entrevista. Como é que você, o que você gostaria, Claudio, eu queria que você falasse um pouco de você, falasse um pouco, que a gente terminasse falando, talvez, um pouco mais dessa questão intercrenças, que é algo que a Amaivos preza. E eu, como judia, tenho uma interação com você. Eu queria que você falasse um pouco da sua crença, da sua religião, que você traz de uma forma tão bonita, e desse diálogo, desse espaço de diálogo que você cria, dessa abertura, que não é absolutamente comum a todos os grupos, mas que você comunga, que nós duas comungamos, e já agradecendo a você por essa sua generosidade de sempre estar e convidar e querer ouvir aqui a mim enquanto uma mulher judia e, obviamente, branca, dá para ver aí. Então, eu queria que você um pouco falasse dessa questão aí, da sua religião, e eu vou aqui controlando esse tempo final. Então, tá, então, eu vou ser bem franca, a minha religiosidade, ela se aproximou, na verdade, com a militância, tá? Eu fui uma criança criada em colégio de fleiras, irmãs franciscenas alcantarinas, depois, eu conheci um pouco o kardecismo, eu sou uma pessoa minha física, o kardecismo, e tal, passei um pouco pelo budismo, eu tenho, a minha avó era judia, branca, judia, é, a minha avó era judia, faz campos, aí fugiu, casou com o meu avô, que era um homem negro, quilombola, então... Era uma judia libertária, já. Então, eu sou uma mistura disso. Grandes revelações na live da mãe, puxa. E as pessoas sempre acham assim, e assim, de que o ativista do movimento negro não gosta de branco, não é isso, tá? É bom a gente registrar. A gente luta por igualdade, por igualdade, por um país, tá? Que, embora nós estejamos indesejados, pós-1888, nós não desaparecemos, nós estamos aqui. e lutamos por igualdade, por igualdade, por um Estado que nos inclua. É por isso que eu estou nessa luta, e, na verdade, a minha religiosidade, enquanto matriz africana, me aproximei através da militância. A militância me levou a isso, porque ser de religião de matriz africana, para mim, é resistente. Meu amor, então nós vamos encerrar aqui a nossa live, agradecer muitíssimo, muitas perguntas aí, agradecer ao público presente, dizer que nós vamos falar da questão de imigrantes e de ajuda humanitária num outro momento, numa outra live. Cláudia, muitíssimo obrigada a você. Mandou, deixa eu te falar, você mandou o teu teatro, o nosso livro, o nosso e-book? Não vale comprar isso na live, eu estou trabalhando nele. Eu estou trabalhando nele. Gente, muito obrigada, nos encontramos aqui na próxima quinta-feira, Cláudia Vitalino, muita força para você, que você continue essa mulher negra maravilhosa, essa lutadora, e nós estamos aí juntas na promoção de um Brasil mais igualitário, mais equânime e menos racista, com menos, o nosso objetivo é zero feminicídio, e com mulheres negras libertárias, maravilhosas como você. Muito obrigada, minha amiga. Boa noite, pessoal. Até a próxima live. Um abraço grande, querida. Uma noite. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Ai, ai, ai. Agora como é que a gente faz? Olha aí, eu aprendendo essas coisas. Tchau, Cláudia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.